Música Meus amigos, o programa Conversando com Augusto Maranhão desta semana É um pouco diferente, mas sempre no cenário do nosso querido Yacht Club aqui Com o nosso comodoro, o doutor Caleb A turma toda da diretoria do nosso Yacht está aproveitar para agradecer Mas está um pouco diferente que nós estamos aqui com uma figura maravilhosa O pioneiro, o homem que redescobriu a FEB, a Força Expedicionária Brasileira É ele aqui que está dando esse movimento de resgate à memória nacional Nosso querido italiano brasileiro Giovanni Sulla Acompanhado do nosso Leonardo, o presidente da Fundação Ranto E Fredão, o grande expert na história aviatória de FEB Ou seja, é um expert Mas sem delongas, estamos ali com o Pedro Brito, o nosso querido caicoense E Ítalo Jones aqui, lá de Santana dos Matos A de Acarico, conterrâneo de Brito O nosso deputado, Ricardo e Rafael, passaram por aqui para dar um alô Mas sem delongas Giovanni Sulla Fala Fala Você, você é de Montese Sim Você é de Montese, como é que você começou a descobrir os brasileiros Nosso querido Pratinha na Itália? Bela pergunta Desculpe ao meu rival portugais Mas falo com o coração Quando eu era criança, hoje tenho 52 anos Todo o mundo lá, o fazendeiro, a população civil Me falava do carinho de esses soldados americanos Mas não americanos do norte Americanos do sud Esses brasileiros Esses soldados que chegaram muito longe E todo o mundo me falava da vontade e do carinho Eu, viajando para a área onde eu moro, Montese Monte Castelo, encontrava capacete, marmita A marmita é incrível Muitas marmitas eram marcadas Rochedo, São Paulo, Elbi A fábrica Rochedo, São Paulo Elbi, o que significava? Mais ou menos o livro de história No ano 70 não se falava dessa história O que o primeiro contato foi com Miguel Pereira Que morava lá como zelador Miguel Pereira é um sargento nosso da FEB Que ficou lá na Itália Casando com uma dona Juliana E ele me explicou o que ele queria dizer Que é o Estados Unidos Brasileiro Me apaixonou Soprattutto porque toda a gente da Itália do norte Lá perto da área onde eu moro É entusiasta E tem um carinho muito grande Para a vontade E para o sacrifício do soldado brasileiro na minha terra Lembra bem Que chegaram lá 25.534 homens Não por fazer balada Não por beber vinho Mas por sacrificar a própria vida A própria O próprio sangue Per donar liberdade E a democracia é a minha terra Só um parêntese aí Por que você fala que não foram pabeladas Beber vinho Namorar Porque havia uma história distorcida aqui no Brasil O próprio brasileiro não cutuava a Força Expedicionária Era isso? Isso é Ficavam aqui Addirittura jornalistas Que eu não faço nome Ou William Wax Faccio nome completo Que falavam que A Febe foi lá brincando Bebendo Que o Alemão não sabia Que coisa era a Febe O Alemão sabia bem Que coisa era a Febe O Alemão Fui lá com grande sacrificio Combattendo E ganhando o rispetto Sia do Alemão Que do exército Aleado Do americano Inglês Lá tínhamos muito E todos esses homens Que morreram lá 465 E quase 3 mil feridos Demostraram o valor Do soldado brasileiro No mundo O que o Sula está dizendo aqui Que às vezes A gente não valoriza O nosso Febe O nosso Pracinha Mas lá No campo de batalha Ele mostrou Esse jeitinho brasileiro Como você colocou ali Na que a gente estava conversando O jeitinho brasileiro Do ataque a Monte Castelo Soprattutto Soprattutto isso Eu falo sempre Num complesso O brasileiro Tinha um grande vantaggio Rispetto ao inglês O americano E era Questo grande amor Questa Vicinância com o italiano Que era um todo latino Certo Segundo A língua O brasileiro Parlava português Italiano E italiano Que são duas língues latinas Muito similares A matriz é similares Terceiro Era a religião O tempo No 44 45 Todo mundo era cattolico Quindi Si pregava Giuntamente Na famiglia Insieme Bom O Todo isso Foi muito bom Para o legame Nessuno Sabia falar No 44 45 Inglês Non que o nord americano Furo Ruino O malandro Mas Tinha um certo destaque Então A vero amor A vero carinho Fui da parte Do soldado brasileiro Imagina Que hoje Ci sono mai 48 monumentos Na área de Montese Monte Castelo Que lembrano Esso amor Esso que o rispetto Esta gloria Do soldado brasileiro Fatto da un italiano Imagina Segundo Furono Mandati In un área Di combate Muito Difficultosa Perché a linea Da linea gotica Perto Montese Monte Castelo No 44 45 Era muito forte O soldado Alemão Tinha seis anos De treinamento E A conquista De Monte Castelo Fui Prima Trevesse Una derota Solamente La quarta festa Fui un successo E a Battaglia final Na área A Tomada Di Montese A minha cidade Fui un trionfo Total Perché Fui usato Muito bem O batalhão Fui usato Muito bem O pelotão E O sacrificio Do soldado Brasileiro Che lembramo Fui unico Esercito O sudamericano Na Europa Fui muito grande Explica aqui Para o nosso telespectador O que é a linea gotica Allora La linea gotica Era Una linea Difensiva Sopra o top Da um monte Lunga Más ou menos 700 km Che andava Do mar Adriatico A mar Tirenico E na área Di Montese Monte Castelo Era muito Fortificada Con desina De abrigo Con milion De mina Chebra canela Che erano Di madeira Per esplodir Per perdere Una perna E tutta Questa linea Non era Una linea Continua Ma era Varie linee Fortificate Você conquistava Monte Castelo Tiene un'altra linea Apre Immagina Todo esto Da ottobre Del 44 Apri 45 Per fare 8 km Di avanzato Ma Dopo a tomada Di Montese Fu aperta La cenela Per la valla Dopo E questo Fu A vittoria Final Na O fronte A Italia In Coleco Fornovo O soldato Brasileiro Preso Prisioniero 22.000 Alemau Italiano Fascista Augusto Como você falou Muita gente Tem uma visão Distorcida Do papel Do febiano O exército Brasileiro Ele foi fundamental Nessa libertação Da Itália Até que ponto Isso é verdade Com certeza O comandante O mar Do quinto exército Mark Clark E o general Krittenberg O comandante Do quarto corpo Falaram direitinho O 14 de abril 45 A Febi Ha dimostrato O exército Aleato E o mundo Come si Gagna Una cidade E come Si apre La porta Para o triunfo Final Muito bem A linea Para o tiro Que estava no concreto Bunker Tipo a Nombardia Estava em abrigo De madeira E pedra Mas que eram Totalmente Camuflados Eu falava Com o febiano Ferido lá Eu partia Com 40 kg Com 40 kg na mochila O meu fusil Mortero Lá no Monte Castelo Tinha 10 morteros De 81 Mortero tirava 30 golpes Per minuto Vuol dire Que no primeiro minuto 300 balas De mortero Chegavam sopra E esse mortero Parece que não fazia barulho Não fazia barulho Porque a granata O mortero De 81 Não faz barulho E tem Ótimo tiro Na montanha Os 75% Dos mortos Feridos Da febre Foram casados De mortero De 81 Ô su Tem uma história Também Que não sei se é verdade Se você pode explicar Isso é melhor Que o americano Ele botou O pior caminho Para o brasileiro Subir Monte Castelo E foi pelo caminho Mais fácil O americano Isso é verdade Isso aí? Não O brasileiro Teve uma certa Dificuldade Propositada Estratégica Do americano Não, não Isso não é veridade Absoluta Certamente O comando americano Afidou Um monte Muito difícil Eles tentaram Quantas vezes Antes do brasileiro? Não Tivemos Uma tax force 45 Prima que chegasse A décima Da montanha Que tentou Duas vezes De subir lá E não conseguiram Não conseguiram Chegou Anche Toda A febre O problema De Monte Castelo Para a febre Não tinha estratégia Para conquistar Este morro Não tinha treinamento Para guerras Na montanha Não tinha treinamento Tático Patrulha Acerqueamento Então Como já falei Tudo isso Foi pagado Sobre a pele O treinamento Da febre Foi feito Em Monte Castelo Ou seja De fato Eles aprenderam Combatendo Não deu tempo De treinar Para aquela situação Imagina Que já na tomada De montanha Como já falei Estava Uma generação De aspirantes Sergentos Que ficaram lá Com a experiência E muito coragem Mori Aspirantes Megui Montese Ari Nguen Tinha uma pessoa Muito treinada E Eram Chefs Domen Caso mais Era um garoto De 22 anos Que chegava Direto Da Oralengo Mas já Tinha esta força Muito grande A tomada De Monte Castelo Começamos em dezembro Novembro Novembro 24 novembro Dizem que Nessa primeira leva Os corpos Ficaram lá No gelo E só foram resgatados Em fevereiro Quando tomaram Monte Castelo Com certeza Veridade Uma coisa impressionante Da Soprattutto O ataque Falido O mais Com morto E ferito Da febre Foi 12 dicembro Do 44 A patrulha A famosa Patrulha De 17 heróis Da febre Da heróis Da betaia Morto Neste lugar O corpo Fui resgatado Depois Outro Dois meses No final Do febraio Do 45 Imagina Todo o corpo Estava minado Porque o alemão Minava O corpo Do morto Do ferito Ele está dizendo aqui Que o corpo Do morto Ele botava Minas Não é isso? Isso Quando o padoneiro O personal Chegava lá Levar o corpo Explodiu O alemão Não dava Mais nada De graça Fredão Quer fazer uma pergunta Sula? Para a gente Que esteve lá Foi muito interessante Saber assim Nós destruímos A cidade dele Excuse É a guerra Na verdade Na cidade de Montese De 1200 Prego Edificio Fueron distruti 980 In 4 dias Sobre a Montese Fueron tirate A mesma Mais Granada Que in Monte Castello E Monte Castello 30 In Montese 32 mila Piú 15 mila Da parte Do alemão Quindi Fu totalmente Distrutta Fu chiamata A Stalingrado Da Italia A Tomada Di Montese Fu un corpo a corpo Granada Con faca E piano piano Conquistaron Tutta aria Intorno E isto Noi cerchiamo Di celebrare In Montese O 25 aprile Perché A festa Nazionale Da Liberazione É muito boa Che chegano Brasileiro Todo ano Che go Comandante De l'esercito Che go Ministro Da difesa Per fare Esta festa Giunta Troro italiano E o brasileiro Noi non tenhiamo Odio Non tenhiamo nada Contro O esercito Brasileiro Anzi Come falaron A tutta A popolazione Tinha un carino Particolare O Montese No 45 Era Similare A Haiti No tempo Do terremoto Non si comeva nada Se o brasileiro Non davano Da comer Non si comeva nada Eravamo Tutti poveri E questo Un carino Particolare Un altro carino Fu Che ci furono 48 casamenti Tra soldato Brasileiro E moglie Italiano Muita gente Non sape Isso A poi Al final La guerra Se furono 48 Casamenti E molta Historia Esti mila Volontari E erano Tutta gente Do interior Que volevano Vedere O mundo Casomai Bom Quem fu chiamato Spassou Una selezione Molto Grande Porque Muitos Non erano Costumati A portar Zapato Quer dizer Que o soldato Brasileiro Não Tenha Sapato Non todo Alguns Alguns Multiterior Carenza Fisica Multiterior Carenza Dentaria Quindi fu Soluzionato E adesso 60 mila Omen Furono Selezionato The Greatest Generation Americano Non falano così La miglior Generazione Che poteva Essere In Italia E in quel Momento Naffebi Stava Tutto il Mundo Stava Alemau Che non falava Portugese Italiano Bagunziano De San Paolo Stava Un baiano Niponico Docento Niponico Portugualis Ele está Dizendo Que é a seleção Do soldato Brasileiro A salada A salada Mi falava Una volta Un veterano Que era Um sottonente Sotto Minha ordem Stava Tutto O Brasileiro In quel Momento Eravamo Todo Brasileiro E non Tenei Diferenza Racial Ne Social Non Da Isso Lembra Que No esercito Americano Existeva A segreditação Racial O negro Não poteva Combater Ao fianco Do branco Nem o negro Comandava o branco O negro Comandava o branco Naturalmente Teneva Tuta Questa mistura Num pelotão Na companhia E na febre Vamos dar um tempo Aqui Para o nosso Segundo tempo Vamos dar uma parada Aqui Estamos aqui Com Sula Historiador Italiano Que resgatou A história Da conspecionada É Resgatou Antes De Sula Era aquele negócio Morgado Com o advento De Sula Nós voltamos A cultuar Esses horóis brasileiros Obrigado Corta marinês Daqui a pouco A gente volta No segundo tempo Sente Inflamações Nas juntas Com fortes dores Inchaço E vermelhidão A dengue pode ser grave E em alguns casos Levar até a morte Eu sei que esse mosquito Causa muitas doenças graves Essa gravidez Está sendo uma prova De medo para mim E eu temo muito Pela saúde do meu filho Chegamos ao limite Está na hora De exterminar o Aedes aegypti O que é importante Ter uma família Ter amor e carinho Eu queria Ser mãe Então Independente de Qual a idade Dessa criança Qual a cor Dessa criança Qual o sexo Dessa criança Deus Deus me ajudou E me deu Uma família E meu irmão Foi minha chave Que abriu minha porta E me deu uma família Hoje eu não tenho mais medo Porque eu tenho uma pessoa Que cuida de mim Meus amigos Segundo tempo do programa Conversando com Augusto Maranhão Com Sula Giovanni Sula O grande historiador O homem do resgate Da FEB Estávamos falando aqui Sobre a origem Do soldado brasileiro A humildade A seleção O nosso povo nativo Mestiço E chegou na Itália Lá Com exércitos americanos Franceses Marroquinos Nova Zelandeses Polonês Australlianos Neo Zelandeses Mesmo a gente Com esse povo Assim meio Nessa seleção Meia fraca Mas mesmo assim A gente foi muito Bem recebido E é hoje Um diferencial De todos esses exércitos Lá né Sula Com certeza De todos os exércitos Que combateram Aliados na Itália Como eu já falei O esercito febbiano Tinha um posto Solário Um posto bom Um posto de hora Porque Foi combateu Mori Mas foi também Pessoal boa E carinhosa Com a população Lembra isso A propaganda Na Zifascista Aveva falado Que quando chegava O brasileiro Perse a linha gotica Perse a família Lá Como O marocchino Francesco Algerino Ebrou permesso De violência Do oficial O brasileiro Abreu Mangiado Criança Violência Estupro Quando chegaram Nada disso Nada disso Não tem caso De violência Não tem caso De estupro Não foi nada disso A tropa brasileira Nada Limpa Porque a gente vê muito isso Em filme A tropa americana Chegando e trocando Chocolate Em troca do sexo Em troca da De uma dormida E o soldado brasileiro Não teve muito esse perfil lá Naturalmente Na linha do fronte Não sucedia isso Quando Era um libera uscida Em Florença Em Pisa Tu sabe Mas aí Aí já é O passeio dele A folga A folga Mas no fronte A questão do estupro Isso não tem relato Não tem relato Tem um único caso Que personale Foi processado Inmediatamente Foi jogado Fui jogado Inmediatamente E lembra sempre Que questi garoti Importante Pensar a isso Eram garoti Muito semplici Eram garoti Que na família italiana Vedevano a própria família Oggi abbiamo internet Abbiamo A television Abbiamo Iphone O tempo Esti garoti Brasilei Chegavam lá Com bonzinho Non tenevano Experienze do mundo Muitos Mi falaram Eu não era Mai Andato Oltre A minha cidadinha Oltre O meu bario Quando chegaram lá Tenevam Bisogna Da família Chiamavano A garotina Irmanina Chiamavam Mamã A padrona Da casa Immagina Io Trent'anni Che cego Aqui Per O incontro Do veterano Da febri Fui Una vez In Fortaleza Che tenevo Trecentosinquanta Veterani Molto personale Mi dava Goya Bada Caffé Posso Deve levar Para a signora Maria Furlana Posso Deve levar Para a famiglia E io Dopo pensavo Ma esta gente O carinho La bontá Estes soldati Dopo cinquant'anni Que sabiam Che na Italia O café Era Come oro Come oro Mi dava Un pacote Per levar Para a Italia Casomai Non mi davano Indirizzo Perché Si lembravano D'una famiglia Lá In Gaggia Montana Meu carinho Era incredível Isto sempre Oh Sula E como foi Aquela História De uma rendição Alemã De mais De vinte Mil alemães Que se render A Força Expedicionária Brasileira Allora Questo Fui O grande Blef Um pouco Imagina Que esta História Esta Tática Estratégia Está estudiada Ancora Na Academia De West Point Na América Na realtà Quando esta Imensa Colonna De mais Vinte Dois Mil Alemães Que chegava Uma patrulha A primeira Patrulha Que fui lá Cosa Facciamo disso Porque Alemãe Não se Volevam Arrenders O Brasileiro Ricorda Ancora Que tenham Possibilitá De voltare Per Alemanha O vale Dopo E voltare lá Inmediatamente O general Mascarinio Moraes Incaricou O comandante Do sexto O Coronel Nelson De Melio De fare Un grande Blef Cos'é Questo Grande Blef Levaron Toda Municione Toda Dao Camion E Jogaron Trupa E lá Fu Una Corrida O alemãe Vedevano Toda Esta Podra Que Era O meu Deus Quantos homens Estão lá Mil Dos mila Tremila Cinquemila E Morteves Jogando Esta Jipe Chegava lá Tirando Mitragliadora Voltando Facendo Bagunza O Secondo Dia Dopo Estes Vare Battagli O alemãe Intenderon Che Non Teneva Più Possibilitade De Combattere Di Passare Che A Rua Estava Inserada Bon Na Realtade Omen Do sexto Regimento Eram La Tremila O alemãe E L'Italiano Fascista Era um 22 mila Secondo A multa Cosa Che O Brasileiro Aveva Engagnato Rispetto Dalla Mão O Comando General Frederico Preferi Arrendersi A Un Comando Aleato Securo A Soldato Che Teneva Rispetto Per A Convenzione Di Sinebra E Soprattutto Non Arrendersi O Partigiano Comunista Che Era O Gliato Molto Mal Outra coisa Então a tropa preferiu o Brasil Os aliados Para evitar Um massacre Mas pegando ainda esse gancho Dessa rendição Leonardo conta Que teve um soldado brasileiro Que Tirou A A Medalha De um soldado alemão Allora Allora Como foi essa história Eu falo de várias histórias Era proibido Levar Souvenir Souvenir Distintivo Mas In Fornovo In Altos lugares O Alemão Quando Se Arrendeva Jogava Capacete Se Arrendeva O Brasileiro Offercivano Chocolato Cigarro O Alemão Muitas vezes Levavam A Propria Arma Ok Teneva Muitas Ma Davano Anche Distintivo Davo Attribuía Conte Troca De Souvenir Troca De Souvenir Porque Ormai Avem Perdido La Guerra Mi Falou Antonio Imianda Paudo Aferito In Montese Che Ele Aveva Catturato Un Tenente E Voleva Levare A Cruz De Ferro O Suo Tenente Dice No Tonino Você Non Può Levare E Lì É Un Oggetto Personale Você Può Levare Arma Material Bellico Ma Non Può Levare Material Naturalmente In Quelle Que Fornovo Stava Un Muc Di Medaglia Souvenir Entendiamo Ormai Che La Guerra Acabou Finita Preferivamo Andare Una Medaglina Per Un Pedaccio Di Cioccolato Ma Questa Historia Do Revide Non Existe Ma Per È Una Lenda Molte Sono Lende Per Exempio Un'altra Lenda È Che Quando Jogò A Neve Prima Raves Tutto Un Mundo Bella Belle Belle E La Sera Un Soldato Baiano Posa Neve No Posa Neve Dentro Una Scatola Un Box E Mandò Per La Famiglia Per Me È Una Piedata C'è Una Lenda Cosa Per Ridere Per Ese Puh Che Molte Venti Tengo Questa Storia Che Giocarono Soldato Brasileiro L'ha Per Un Pozzo Dove Stava Acqua Boa E Domandarono A Padrona Da Casa Signora Possiamo Levare Acqua No Cantil Però Prego Prego Non È Problema Levarono Secondo Gioco Signora Possiamo Levare Agua Do Pozzo È Fria Molto Boa Prego Prego A Vantaggio Però Terzo Dì Asciugarono L'acqua Una Casa Di Madera Questo È Per Vosè E L'aprì E Vede Dei Prego E Lei Dice Ma Perché Mi Date Dei Chiodi Perché In Italia Prego Chiodi Grazie E Prego Ma Io Non Sabe Se Verità O Una Brincadeira So Che Existe Molto D'essere Può Essere Verità Perché C'era Un Rapporto Molto Forte Tra Italiano E Brasileiro Outra Coisa Aquella Historia Do Nosso Querido Sargento Wolf O Herói Sargento Wolf Che Ele Fui Un Voluntario Né Isso Uno Dessi Mil E Poucos Voluntari Sì Ele Fu Il Montcastello No Ele Fu Il 12 Aprile 1945 Ele Molta Gente Falò Che Ele Cercava Una Morte Da Eroi Non Si Sabe Ben Com'è La Storia Ma Con Certezza Ele Fu Lano Preso Una Patuglia Ma O Erro D'Elie Fu Che La Patuglia Dove Essere Fatta A Quattro D'A Noce E Lì Esperò Globo Espedizionario Una Rivista Che Tirò Quella Mitica Foto Ed E Partì Per La Patuglia A Nove Ora D'A D'A O Alemau Viderò Egli Tirò Con L'Urdia Mataron Egli E Do Soldato Che Avevano Cercato Di Prendere Egli Noi Ci Abbiamo Neste Lugare Cosa Impressionante Che Egli Si Offrì Sempre Come Volontario Aveva Un Plotone Era Un Plotone Especial Servizio Especial E Diventò Plotone S Es Perché Era Molto Forte Molto Ruino Ma Era Un Valente Eroe Brasileiro E E Esta E Dimostrazione Perché Egli Era D'origine Non Alemau Austriaca Ma Egli Andò A Combattere Con La Propria Patria Lembra Che Stava Molti Alemau Che Nel Momento De Escolher Nel 42 Escolher No Brasil Non 40 Molto Alemau Foram Para A Patria Mas Que Fui Lá Optou Para Brasil E Ele Não Era Jovem Né Ele Já Tinha Idade Né Ele Tinha 32 Anos De Tado Ele Já Era Mais Velho Que As Outras Pessoas Né Ele Era Na Polícia Ele Era Era Uma Figura Era Um Cara É Um Sergente Que Tinha Um Busto Aqui No Norte Da Medina Academia Tinha Busto Ô Sula Nós Estamos Aqui Na Nossa Retaguarda O Nosso Prédio Histórico Da Rampa Onde Ruso Getulio Em 28 De Janeiro De 43 Assinaram A Ida De Nossa Combinaram Levar Tropas Da Feb É Uma Cosa Muito Importante Porque Este Acordo Foi Muito Bo Porque Lembriamo Sempre Isso No O Primo E Único Aleato Certo Do Tuto Sud América Era O Brasile Imagina Que Fino A 41 O Vargas Era Um Torcedor Mas Não Um Torcedor Ele Gostava Muito O Fascismo Ele Era Amigo Do Mussolini Mas Num Momento No 42 Dopo Afondamento Do Navio Brasileiro Esta Agressão Ele Preso A decisão certa Muitos falam Mentira Blah 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 Que O Peridamento Fue Americano Toda mentira Toda fantasia Nel Realta O Alemano Ataccarou O Brasileiro Era Espionagem Que Divulgava Con Certezza Teneva Una Quinta Colonna Molto Potente No Brasileiro Ma A Cosa Mais Importante Fue Que O Brasile Declarou Non 42 Quando Alemanha O Axel Estava Ganhando A Guerra Preso Una Decision Esistiva Anche Un Plano B Da Parte Nord Americana Vengo A Dira O Natal Questa Veridade Però Teneva Anche Un Plano Descobrido Da Servizio Inglés Che O Alemanha Aveva Offerto Argentina Paraná Santa Caridad Fino Rio Grande Do Rio Grande Un'altra Cosa Che Molti Non Lembrano Oltre 25.000 Uomini Nel Italia Fue Guerra Borracha O Soldado Da Borracha Aqui 30.000 Brasileiro Facendeiro Contadino Nordestino Murdi Morirono Morirono Na Selva Brasileira Per Dar Borracha 85% Da Borracha Do Aleado Era De Origene Brasileira Senza Esta Borracha O Aleado Não Ganhava A Guerra Isso O Que Ele Está Colocando Aqui É Uma Verdade E A Gente Não Tem Esse Resgate Do Nosso Soldado Da Borracha O Quarto Para Rádios Vem Tudo Do Brasil Também Tudo Quarto Material Todo Isso Naturalmente A Com Mulher Brasileira Com Americano O Soldado Brasileiro Lá Morto Na Terra Fria Da Itália Está Dizendo Aqui Que O Alemão Pegava Soltava Para Soldado Brasileiro Que A Mulher Dela Estava Com Americanos O Pura Tem O Panflet De Propaganda Lá Na Itália Do Roosevelt Foi O Farto Da Urubu Como Urubu Que Leva Petróleo Ouro Existia A Espionagem Não Era Sola E Essa Era Para Arrombar A Propaganda A Propaganda Era Essenzial Eu Por Exemplo Levai Aqui Panflet Brasileiro Tirado Alemão Em Alemão Que Dove Está Escrito Soldado Alemão Porque Você Continua A Combater Que É A Guerra Per Delta Porque Você Combate Por O Maluco Do Hitler Para De Combater Você Vai Render Se A Pratinha Brasileiro Você Tem Comida Cobertura Tem Todo O O So Outra Coisa A Questão Do Frio A Gente Está Aqui No Climato De 30 Graus 32 Graus É A Gradável Aí Você Pega O Brasileiro E Joga Lá Na Itália Você Me Diz Uma Vez Que Até A Munição Da Artilharia Pregava Na Mão Agora Qualse Cosa Lá Na Itália Aqui Tinha Histogram Imagina Hoje Na Minha Cidade Tem Um Metro De E Menos 10 Para Abaço Do Zero Se Você Toca Qualse Cosa De Metal Você Vai A A Fica O couro Da Mão Fica Literalmente Na Mãe E Como Diz Pedro Brito Que Tá Ali Com Cara Meio Sonolenta O Cara Sair De Florânia De Martins De Currais Nove De Acari Chegar Chegar Sula Vamos Para Cá Pedro Brito Ítalo Aqui Já Tá No Final Do Nosso Programa Pra A Outra Coisa Sula Aqui Tá Chegando Brito Tava Dormindo Eu Chamei Cala a Boca Não Diz a Ninguém Eu Chamei Brito Que Ele Tava Dormindo Ali Vamos Falar Agora Léo Fredão Ítalo Aqui Tudo Aqui É Fundação Rampa Nós Somos Todos Da Lá Em Lagoa Nova É Vocês Serão Convidados Pra Inauguração Né Isso Mas Antes Pegar Aqui Sula Ô Sula Uma Pergunta Que Léo Fez Ali No Almoço É Verdade Que Mascarenha De Moraes Usava Uma Bota Natalense Não Diga É Verdade Isso Isso É Furo Mundial Mascarenha De Moraes Usava Uma Bota Feita Em Natal Allora Mais ou Menos 2001 Eu Comprei Quatro Males De Material De Mascarenha Encontrai Em Plaza 15 E Dentro Uma De Queste Male Graças A Deus Teneva Muito Papel Muito Material Delí E Dentro Uma Encontrai Botas Natal Do Tamanho Muito Piccolo É Lísio Né Do Nosso Sapateiro É Lísio É É Dísio É Dísio É Usava Doutor Barata Não Aquilo Doutor Barata Né Atravessa Era Muito Leve E De Um Curro Muito Bom E Usavam Anque O Piloto Da Fab In Itália Outra Aqui O Piloto Americano Usaram Anque Lá Botas Você Tem Um Exemplar Desse Da Natal Vult? Lá Minha Casa Está Lá Rapaz E Se Você Mira Tem Uma Foto Do General Zenóbio Da Costa Comandante Da Inferteria Agora Augusto Para o telespectador Entender a importância De isso É É É Que Essa bota Era feita Aqui em Natal Fredão Vai me corrigir Se eu tiver errado Fredão O Corrigidor O Maquinário Nosso Aqui E o Americano Achar Essa bota Mais confortável Do que Receber Do Exército Oficial E Comprar Essa bota A novidade Que eu Estou Achando É O General Está Lá Na Uma Daquelas Fotos Bota Natal Umas fotos Do dia A D Que tem Os soldados Mortos Ali Tinha um Com a bota Natal Boots Natal Boots É A marca É Natal Boots Bota de Natal Alguma Pergunta Aqui A Sula Será Que Pedro Já acordou Pedro Eu adoro Só É que eu preciso Estar na sombra Mas Há informações De um ex Combatente De São Fernando Aqui no Rio Grande do Norte Vamos Levar o Sula Lá A Florânia Também O prefeito Está esperando A gente Lá O presidente Da Câmara De Vereadores De que A história Da Natal Boots Veio porque As botas Que vinham Para os americanos Era de coturno Alto Cano longo E muito quente Aqui em Natal Eles pediram A confecção De uma bota Que fosse mais leve E menos quente Uma bota tropical E não só isso Mas também As indumentárias Todas foram se adaptando Para o nosso calor Os ternos Eram todos De linho De algodão Tá certo Eu tenho certeza Que uma dessas costureiras Era de Caicó Eu queria perguntar A Sula Ele como um grande entusiasta Da FEB Como você falou Aquilo que resgatou A FEB Porque aqui no Brasil Infelizmente Nós É uma coisa Que fica muito A dever Sem dúvida Sim Sem dúvida O que ele acha Do nosso novo presidente Que é um militar É um É um Terno do exército Quer dizer Um capitão do exército Se ele tem Essa condição De como militar Voltar Ou seja Trazer Trazer à tona Toda a história Toda a história da FEB Toda a história da FEB Eu não falo de política Eu sou Com o coração Você é historiador Não Eu sou entusiasta Torcedor Eu falo com o meu coração Brasileiro Bariga italiana Mas sabe com certeza Que ele será convidado No 2020 A visita Os 75 anos da libertação De Montese Da área Será convidado lá E ele é um grande Apassionado da história Só com certeza Que já falaram disso Segundo É que o vice-presidente Mourão Tinha um legame Com a FEB Qual? Que o pai de Mourão Era expedicionário Você está dizendo Que o pai do general Mourão Nosso vice-presidente Era expedicionário É expedicionário O tempo da guerra Lá na Itália Então Não tem tudo a fé? A verdade É que O legame Tra o Brasil E a Itália É muito grande Há muito tempo 30 milhão De brasileiros Sôni Um de italiano Mas oltre a isso Tem um carinho Particolário Como já falaste A língua Todo E eu Você é muito carinhoso Na minha figura Eu não sou O resgagador Da História Da Febi Eu colaboro com a gente Eu sou entusiasta De ser amico De todos vocês Porque vocês têm rispetto Para a história Para a Febi Para a história Do Natal E a coisa muito importante Essa história É uma história É uma história nossa Porque com pena Tra 10 anos Os veteranos Serão todos lá Então o que manterá a história Serão esta gente Com a colaboração Com a colaboração Do exército Espero Com a amizade Do presidente Bolsonaro Meus amigos Meus amigos A descontração Do programa Conversando com o Augusto O Francesca Está ali rindo A senhora De Sula Doido para dar um beijo Em Sula Dar um amasso O Rio Grande do Norte Mandou 440 Febianos Seis não vieram Ficaram Mas o Rio Grande do Norte Deu uma grande contribuição Francesca aqui A bonitona De Sula Defensora também Ferreira Da Força Expedicionária Brasileira Meu amigo O programa Conversando com o Augusto Maranhão Com esse de massa aqui E agradecendo a você A audiência Contamos com vocês O Engenho Nas selvas Dos carfesais Na boa terra Do povo Você já se inscreveu No nosso canal No Youtube? Lá você pode assistir A nossa programação Quando quiser Acesse Youtube.com Barra TV Assembleia RN Oficial